A gente acabou de chegar aqui na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, só que tem um problema. O tempo tá muito nublado, muito fechado. Tem um perigo de chover no meio da trilha. Ou antes mesmo que a gente comece a fazer. Uma trilha escorregadinha é uma trilha bem perigosa. É, a gente não sabe se vai ainda ou não. A previsão é que não chove, era 10% de chance de chuva, mas o tempo tá bem feio. E aí, será que a gente enfrenta uma trilha com possibilidade de chuva? Vamos né, a gente já conhece ela, já fez aula outras vezes. Acho que dá pra tentar. Mesmo com risco de chuva, a gente decidiu fazer a trilha. E pra onde que a gente vai hoje? Fazer a trilha do Gravatar. Essa é uma trilha que a gente tá querendo fazer há muito tempo, por isso que a gente não vai cancelar. Aonde a gente tá aqui agora é no final da Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Quem deseja vir de carro tem que deixar estacionado aqui na Avenida das Rendeiras e pegar um caminho que existe pelo lado de um bar, que a gente vai mostrar agora, pra chegar na subida do Morro da Mole. É o início da trilha. A trilha. Porque lá em cima, como é SC, não tem estacionamento, não tem onde você botar o carro. Até tem gente que deixa o carro estacionado lá, só que é ilegal, né? E você pode levar uma multa, ser guinchado. É melhor deixar aqui, que tem estacionamento, e garantir. Essa aqui é a parte mais difícil da trilha, porque realmente a gente tem que subir o morro. O resto é bem tranquilo, o resto é bem fácil. Mas essa aqui é realmente a parte mais difícil da trilha, antes de começar a trilha. É. Com certeza, essa é a parte mais difícil que existe pra ir pro gravatar. Essa ladeira aqui é muito, muito íngreme. E aí, Ana? Tá em cima, gente. Pra vocês terem noção, a gente tá quase subindo 90 graus aqui. É quase uma escalada. É uma escadinha aqui do lado, no finalzinho. E eu vou pra ela. Chegando finalmente aqui no final da rampa, a gente chega na estrada geral, que dá acesso à Praia Mole. Então esse aqui é o Morro da Mole. A vista, a gente já consegue ver a Lagoa da Conceição, que é um visual incrível. Quando você chega aqui, então, no final da rampa, a gente tem que ir pro início da trilha. À direita da rampa, descendo um pouco no morro. Vamos ver aqui. Então a gente tá aqui na frente, no início da trilha. Como dá pra ver, não tem estacionamentos. Só o acostamento. Tem alguns carros parados. Mas é o acostamento aqui da ST. Essa aqui é a rua que vai em direção à Praia Mole. No início da trilha, esse é mais ou menos aqui em frente. Qual? O Parapente Sul. Mais ou menos no número 400. Legal dizer, na verdade, que a gente chama de trilha do gravatar. Mas, na verdade, ela não é teoricamente uma trilha. Que, como dá pra ver aqui, é caminho dos pescadores. Começo da trilha. Aqui tem até uma plaquinha do gravatar. Tem que seguir aqui pelo lado esquerdo dessa muretinha verde. Porque do lado de lá é uma casa. Então, é aqui, pelo lado esquerdo. Então, depois que termina essa rampa de cimento. Ao início, ao caminho dos pescadores. Ou trilha do gravatar, como a gente chama. Começa um piso já mais terreno. Com pedras, chão batido. E assim, a gente inicia, então, nossa jornada num dia nublado. Para a praia do gravatar. Acabando, então, essa primeira subida. Que dá em torno de uns 5 minutos só. A gente chega aqui na parte descampada. Aqui na frente, vai ter uma das vistas mais lindas que eu conheço de Floripa. Aqui, a trilha do gravatar, ela tem 3 mirantes. Os dois primeiros ficam um pouquinho fora da trilha. E agora a gente vai te mostrar o primeiro. Então, aqui, no primeiro mirante da Rampo da Mole. A gente tem quase que uns 180 de algumas praias aqui do leste da ilha. Olha só, aqui a gente tem a Praia Mole. Lá atrás, a gente tem a Praia da Galeta. E depois vai vir a Barra da Lagoa. E olha só a visão. Hoje, é a 24ª praia que a gente tá mochilando aqui em Floripa. E não tem uma praia que a gente vai que a gente não se surpreende, não é verdade? É verdade. Toda a praia que a gente vai tem um cenário, uma paisagem, uma configuração, uma história, uma lenda diferente. O máximo de Floripa e desse projeto que a gente tá fazendo é isso. Porque é na cidade onde a gente mora, a gente ama esse lugar. E a gente não tá precisando viajar pra milhares de quilômetros pra achar um paraíso. Só que às vezes a gente dá tanto valor pra o que é de fora, que acaba esquecendo da riqueza, do patrimônio da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por mais que você veja inúmeros vídeos de pessoas viajando por aí, se não faz parte da tua vida, da tua condição, tu consegue visitar lugares legais. É só pesquisar um pouco, procurar e se jogar. Quando a gente começa a fazer as coisas, mentalizar, colocar uma boa intenção, tudo vai acontecendo como tem que acontecer. Essa também é a magia da ilha. Dica de trilha. Quando a gente tá fazendo as trilhas aqui em Floripa, a gente sempre vê galera começando trilha 3, 4 horas da tarde. Não façam isso. Comecem sempre trilha cedo, de manhã cedinho, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se você começa a fazer a trilha muito no final da tarde, depois do meio-dia, pode ser que anoiteça contigo na trilha ainda. Gente, queria muito que a câmera pegasse o azul que tá essa água. A via realmente tá feia. E a água tá uma cor de esmeralda linda. Avançando um pouco mais a trilha, a gente chega aqui em mais uma paisagem, uma visão espetacular. Com a Praia do Grazatá ao fundo e a nossa esquerda, a gente tem a Praia Mole, na frente dela tem a Praia da Galheta e depois daquele costão tem a Barra da Lagoa. Eu amo o verão, mas a primavera eu acho que é a minha estação do ano favorita. Agora estamos abroxando e aqui na trilha, principalmente ali onde eu tava, tá um cheirinho de flor no ar que não tem explicação. Parece que a gente entra numa bolha de cristal perfumada, aromática. Eu acho que é daquelas florzinhas branquinhas ali debaixo. Só um detalhe que a gente não falou no início do vídeo. É que a gente tá supondo que a trilha leve entre meia hora e quarenta minutos baseados nas nossas experiências anteriores. Porque a gente tá sem celular. Quanto a Ana quanto eu, a gente conseguiu perder os dois celulares juntos. A gente não perdeu, eles estragaram. O meu foi de oferina pra Iemanjá. A gente foi mochilar a Praia da Joaquina, inclusive, se você não viu o vídeo da Praia da Joaquina... Vai tá no card aqui em cima. A gente deixou, deixei meu celular cair na água. Dois dias depois, o celular da Ana pifou também. Isso é muita conexão entre a gente. É. E além de estar sem celular, a gente dois cabeçudos esquecemos de pegar relógio. Então a gente tá fazendo uma trilha em dia nublado, com possibilidade de chuva, sem celular, sem relógio. Ou seja, completamente incomunicáveis com a sociedade. Por isso é tão importante fazer, como a gente falou antes, fazer as trilhas cedinho. Que a gente saiu, começou a trilha às sete horas da manhã. Já tarde, de acordo com o nosso cronograma, a gente se atrasou. A gente queria ter começado às seis. Começamos às sete. A gente tem muito tempo ainda, caso alguma coisa dê errado. A gente encontrou uma bifurcação aqui, quase chegando no gravataque. A gente não sabe muito bem pra onde que ela leva. A gente viu que tinha uma pedra enorme aqui, que a gente acha que é o segundo mirante, onde o pessoal faz rapel. A vista daqui é incrível, como sempre. O morro é meio íngreme, mas a gente tá dando uma explorada aqui pra ver até onde que ela leva. A gente acredita que essa pedra aqui é a pedra onde eles chamam de segundo mirante. Porque pra chegar nela, tem que fazer rapel. Como a gente naturalmente não faz rapel, não vai fazer hoje, a gente não tem certeza se é ela. É gente, a trilha levou pra um lugar espetacular, cara. Sigam por ela. Que liga pra essa vida. Às vezes a gente reclama tanto da vida, que a gente deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo. A gente se desconecta com o fundamental, de onde a gente veio, que é com a natureza. Tem coisas que não tem preço na vida. Você não precisa trabalhar pra conseguir. Basta que você viva o agora, viva o momento. Cenas como essa, que nos fazem sentir vivos. Nos fazem sentir a alegria de poder viver, existir e ter consciência da existência. Conseguimos sair lá de cima. Estamos agora voltando pra trilha principal, pra gente poder finalmente chegar na Praia da Galilha. Praia da Galilha. Chegamos no final da trilha. No final da trilha, você vai ter uma bifurcação. Desde entrar à esquerda na bifurcação, vai chegar na Praia do Gravatá. Segue reto, pega aqui mais à direita, você vai chegar até o costão do Gravatá. E lá tem uma praia secreta. Mas não é hoje que a gente vai mostrar ela ainda. Essa é a casinha dos pescadores. Seguindo por aqui, a gente vai chegar na Praia do Gravatá. Aquele lá atrás é o costão. Pra chegar naquele costão, dá de subir pelas pedras. Ou, aqui, tem uma bifurcação que a Ana comentou. A gente pegou o caminho da direita e estamos contornando a praia. Ela tá ali embaixo, pra chegar até lá no costão. Tem uma vista bem bonita. E depois a gente volta pra Praia do Gravatá. Uma curiosidade muito legal. O nome aqui da Praia do Gravatá chama-se por conta desse tipo de bromélio aqui, chamado de Gravatá. Como tem bastante de Gravatás pelo caminho aqui pra chegar até a praia, a praia ficou assim conhecida. A trilha, logo que você pega lá na bifurcação, ela fica um pouco mais fechada. Logo abre de novo pra esse descampado. E aí você vai conseguir ver a galheta, a Praia Mole, a Praia do Gravatá. Logo aqui na frente a gente vai conseguir ver o Campeche, a Ilha do Campeche, enfim. Então, a gente queria mostrar pra vocês aquela ponta. Tem um quero-quero no caminho. A gente não vai mexer com ele. A gente não é louco pra chegar perto desse quero-quero. Aqui, no costão do Gravatá, também tem essas pedras que estão perfeitamente alinhadas. Não é por acaso que elas estão assim. Não é por erosão nem nada do tipo. Elas realmente foram colocadas em povos primitivos. Serviam, então, pra que os nossos antepassados pudessem observar os solstícios, equinócios, as estações do ano. Pudessem realmente saber o que estava acontecendo a partir das estrelas. Estou saindo aqui do costão. A gente está descendo agora, para chegar finalmente até a Praia do Gravatá. Cuidado aqui, o caminhozinho aqui é estreito. Chegamos na Praia do Gravatá. Vamos dar uma descansada. Está cheio de gente aqui. A maré está bem alta hoje. Sobre a Praia do Gravatá, ela é bem pequena, 60 metros só de comprimento. E sobre a estrutura, não tem estrutura. O máximo que tem aqui, esse rancho, aqui atrás da gente, como tem muito pescador aqui, eles trazem no verão, na alta temporada, alguns guarda-sóis, algumas cadeiras para alugar. Eles vendem água, comida, algumas bebidas em geral. Não se tem garantia se vai ter algo aqui para alugar, para vender ou não. Não conte com a sorte. Hoje, por exemplo, é sábado e está fechado. Estamos indo embora. Já comemos, já dormimos. Agora fazer o caminho de volta. A gente teve a graça de não ter chovido. Até abriu um solzinho, deu um chuvisquinho. Só que quando deu um chuvisco, a gente estava sem bateria. Teve que colocar, carregar a câmera. Esse aqui, então, é o terceiro mirante. Fica do lado da casa, ali, dos pescadores, do rancho dos pescadores. Mochile com a gente e conheça todas as 100 praias desse paraíso. Nos acompanhe pelas redes sociais que a gente está compartilhando tudo sobre esse pedacinho de terra perdido no mar. Arroba mochileiros de Floripa.